O vídeo mostra a reação dos frequentadores logo após o crime. Quem filma, narra com tranquilidade o que acontece. Aqui agora, tirotei aqui agora, o bagulho tá doido. Tirotei, tirotei, tirotei. Sangue, 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 sangue. No bar tinham pelo menos 15 pessoas assistindo a uma partida de futebol. Um dos clientes sai do bar com a mão no pescoço. O bagulho tá doido, ó. Levou tiro de vermelho, de vermelho, levou tiro de vermelho. Logo depois, alguns homens se aproximam, colocam a mão na cintura, como se estivessem armados, e saem. Os caras armados, os caras armados, os caras armados. A vítima que vocês veem correndo, saindo aqui do bar de camisa vermelha, é um coletor de lixo de 35 anos de idade. Ele e o irmão estavam aqui no bar assistindo ao jogo. Quando o assassino chegou, passou entre os dois e atirou na vítima. Um dos disparos ricocheteou no chão e acabou acertando o pescoço dessa vítima de bala perdida. O projetil ficou alojado no pescoço e ele foi socorrido para o hospital, onde o projetil foi retirado e ele voltou para casa, estando bem, sem risco de morte. Lá dentro está a vítima fatal, Charles Marques Santos, de 30 anos de idade. Tinha sete perfurações pelo corpo. Charles tinha passagens pela polícia por andar armado e também por tráfico. Ele havia saído da cadeia há pouco e algumas pessoas disseram que tentava se direitar. Não se sabe ainda qual teria sido o motivo do crime.